Um dos objetivos centrais da nossa presença no Japão, embora por um único dia, é exatamente incrementar e incentivar estas relações comerciais e industriais entre o Brasil e o Japão. Eu, portanto, ao dizer isso, eu quero significar que o Japão tem longa história de envolvimento com o nosso país e nós estamos aqui precisamente para revelar a presença de um novo Brasil.